Tá escrito grávida. Tá. Gente do céu, eu não sei nem pra onde começar, mas sim, eu tô grávida. Essa bênção apareceu na minha vida de novo. Eu pensei tantas vezes como eu gravaria esse vídeo e agora eu nem sei como fazer, sabe? Ai. Se você já me acompanha por aqui, já deve ter visto o meu Vida de Tentante. Eu vou deixar todos esses, os links aqui na descrição, no card, em tudo, onde eu tenho contado a minha história. Porque eu sou mãe de anjo, né, em 2019 a gente teve uma perda. E depois eu acabei ficando com uma sequela da puretagem que eu tive que fazer. Então em 2020 eu tive que operar. E aí esse ano eu tava começando uns novos tratamentos, né? Entre eles, induzir a ovulação, que foi o assunto do vídeo anterior, onde eu ia começar a induzir. Eu já tinha até tomado um comprimido lá naquele primeiro ciclo. Sem tratamento, sem nada, só tomar a coorientação da médica, é claro, né? Mas sem muitas coisas. E aí a médica viu que não tava dando certo, né? Que meu endometro tava fino e me sugeriu ir com uma outra médica especialista em reprodução, né? E aí essa médica, ela costuma fazer... Ela falou, vamos começar o tratamento, né? Que é o ultrassom seriado, o coito programado, o que chama. Ela falou, vamos fazer esse mês. E aí você vem aqui no terceiro dia da sua menstruação. E aí a gente faz uma ultrassom, né? E aí a gente vê como é que tá. Nisso, ela fez essa ultrassom em mim e falou, olha, esse mês, que é esse mês agora que nós estamos, né? De abril pra maio. Hoje é dia... Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio. Ela falou, nesse mês que começou em abril, que é o mês da menstruação, né? Não vai dar pra você tentar. Eu acho mais perigoso porque eu encontrei uma bolinha de sangue no seu... Uma bolinha, né? Que pode ser de sangue ou pode ser outra coisa. Como eu não te conheço ainda, não sei como funciona o seu corpo, vamos fazer assim. Esse mês você não toma remédio nenhum, decida assim de estimular, né? Esses hormônios, assim, essas coisas. Eu vejo como é que o seu corpo se comporta, como é que ele vai a cada passo. A gente vai fazendo umas ultrassom, assim, sem ser a ultrassom cirada, mas faz umas três ultrassom pra eu te conhecer melhor. E aí mês que vem, que seria maio, né? Ou junho, dependendo de quando cai a minha menstruação, a gente começa a induzir. Aí eu fiquei meio chateada, assim, né? Ah, tá, não vai dar esse mês e tal. Mas falei, bom, pelo menos ela vai ficar acompanhando e eu vou ter um norte de como tá sendo, né? Não vou ficar adeus dará mais uma vez, assim, sem saber o que que tá acontecendo, né? E aí eu fui fazendo, ela viu o dia que eu ovulei e falou, ó, então ovular não é o problema, você tá ovulando sem remédio. Mas o meu endométrio não crescia. O normal, assim, o perfeito pra você engravidar é 7 milímetros, né? O endométrio tá... e o meu chegava a 6,5 só. Mesmo até o dia da... do dia fértil, lá o dia que eu teria ovulado, ainda não tinha chegado nesse... nessa medida, né? Ela falou, então com certeza mês que vem a gente vai ter que fazer tratamento, eu vou ter que dar alguns remédios pra o seu endométrio ficar mais grosso, né? E... e aí... beleza, né? Então eu tava, assim, eu tava bem... bem desanimada, assim, já. Não, é... é difícil acontecer a gravidez com... Pode acontecer de você engravidar com menos de 7 centímetros, de 7 milímetros do endométrio, mas é difícil, sabe? Então eu tava assim, ah, esse mês não foi, desencana, relaxa. É... mas a gente mantém a fé, né? Eu fiquei lá falando, sabe o que Deus quiser, né? Eu pensei também que se não rolasse, eu ia dar um... Eu ia tentar esse mês com o tratamento, depois eu ia dar um tempo nas tentativas, sabe? E... e aí... nisso, a minha menstruação, ela é bem desregulada, né? Mas normalmente ela dura 32 dias. E aí ontem seria o... hoje é dia 26 de maio, né? Ontem seria o dia pra minha menstruação vir. Que seria o dia 32, né? Que apesar de ser desregulada, normalmente 32, 33 é o dia que ela vem. Então eu... ela falou, a médica falou, olha, pra gente fazer o tratamento no mês que vem, mesmo que você menstrue, qualquer coisa você tem que trazer um beta negativo pra que a gente possa tomar remédio. Porque ela falou, tem casos que a mulher é engravida e menstrua, então a gente tem que ter certeza pra poder te dar remédio, né? Porque isso não é perigoso. Aí eu fui fazer... eu fui fazer ontem o exame de sangue, né? O beta. E... mas assim, totalmente desanimada, totalmente, sabe? Só assim, ah, eu tenho que fazer, porque tem que... E bem chateada de fazer, sabe? Porque eu imaginava que ia dar negativo, então eu tava assim, ah... Tanto que lá no laboratório perguntaram, ah, você tá grávida, você tá suspeitando? Eu... não. Porque assim como na alta gravidez, eu tô zero sintomas, só o peito um pouquinho mais dolorido e tal. Ontem eu fiquei um pouquinho enjoada vendo... é... vendo coisa nojenta, aí eu fiquei um pouquinho, mas tudo muito, muito assim. Mas, em compensação, eu tô descobrindo agora... É... já vou contar mais detalhes pra vocês, aguenta aí. Mas eu tô descobrindo... antes do que eu descobri aquela vez, né? Então pode ser que ainda comece alguma coisa, mas nesse momento não. Aí... aí eu fiz esse beta ontem e o resultado não saía de jeito nenhum. Hoje eu acordei e não saía e a minha menstruação não vinha. Aí eu pensei, bom, já está atrasada. Por essa regra dos 32 dias, que é o mais comum. Não é obrigatório por ser desregulado, mas... Porque já teve vezes que chegou, tipo, a 38 dias e nada, assim, né? Então, assim, eu tinha... Eu tinha fé, mas, assim, eu tava bem crente de que não ia dar certo por causa do tamanho do endométrio, então eu tava... Aí eu fiquei naquela, será que eu faço um teste de farmácia enquanto não saía o beta, né? Que ficava lá só aguarde, aguarde, aguarde lá no site. Porque eu falava assim, ah, eu tinha tanta vontade de ver um teste positivo de novo, né? Depois de tantos negativos que eu vi, né? Eu queria ter essa... essa magia, tentar gravar, que eu gravei pra vocês. Inclusive, eu vou botar a imagem pra vocês daqui a pouquinho, pra vocês verem, tá? Aí eu falei, ah, vai, vou fazer. Vou fazer e vou ver como é que fica. Se qualquer coisa não der certo, eu apago o vídeo, eu jogo fora e mês que vem eu tento... Aí, sexta-feira lá, que seria, sei lá, o dia que eu iria na médica, eu tento esse mês e esse mês vai dar, sabe? Essa próxima mensuação vai dar. E aí o exame saiu positivo. Eu fiquei, assim, tremendo, em choque. Fiz primeiro o de tirinha e depois fiz o da clear blue. Vou mostrar imagens pra vocês. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? A polícia ainda está rodando, amor. Mas está escrito grávida. Com menos de 7 centímetros. Com menos de 7 centímetros. Está escrito grávida aqui, amor. Amor. Amor, está escrito grávida. Tá. Aí está aqui o de tirinha, olha só. E... Esse daqui. Então, assim... Eu ainda não fui, né? A médica só me orientou pelo WhatsApp. Eu vou passar ainda na consulta. Eu fiz meu beta. Eu fiz meu beta. Meu beta está 647, eu acho. Que aí finalmente saiu o resultado, né? Mandei tudo para a médica. Ela pediu para eu fazer mais algumas vezes. Foi me noitrando. Pediu para eu fazer mais alguns exames. E... E é isso. Eu ainda estou, tipo assim, muito assustada, né? Porque como eu já teve essa... Essa perda antes, eu fico assim, bem... Bem assim, sabe? Não querendo ainda... Né? Sei lá. Vocês entendem, assim. Para não sofrer, para não... Eu ainda estou muito pisando em ovos, assim, sabe? Mas, claro, eu estou muito feliz. Chorei. Fiquei totalmente, assim... É o meu sonho. Mas eu ainda não estou entendendo. Parece que da primeira vez foi mais fácil entender, sabe? Como eu tinha desencanado desse mês, assim, falado... Ah, esse mês não vai ser e tal. Eu... Peguei totalmente de surpresa. Estou muito, muito apavorada. Eu peço para vocês, por favor, rezem muito por mim. Por esse bebezinho. Eu acho que no momento, né? Eu vou confirmar tudo isso na próxima vez que eu for na médica. Que vai ser na terça-feira. Mas eu acho que eu estou entre quatro e cinco semanas. Nesse exato momento, né? Eu tenho trombofilia, né? Então, essa é uma das minhas preocupações também. E aí eu vou começar a fazer o tratamento com as injeções. Meu marido já até saiu para comprar. E eu já tenho que, a partir de hoje, começar a tomar as injeções, né? Então, estou, assim, bastante aflita. Mas com fé que vai dar tudo certo, né? E é isso, gente. Ai... Eu vou mostrar tudo para vocês. Fazer todos os diários e todas as partes da gravidez. Claro, o canal ainda vai ter dicas. Ainda vai ter todas as outras coisas, né? Porque ele está só começando. Mas com certeza vai ter essa parte. Então, espero que vocês fiquem comigo. Porque vocês fizeram parte dessa história toda, né? Acompanharam tudo desde o comecinho dessa história de tentante. E eu estou muito feliz. Estou me sentindo, assim, muito abençoada. Eu tive muito medo desses últimos momentos. Eu achava que... Eu fiquei até me questionando, assim, sabe? De... Ah... Se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Mas aí eu ficava assim, será que Ele me prometeu mesmo? Porque eu não sei se eu estou querendo ou se eu estou ouvindo, sabe? Então, eu fiquei, assim, com... Bem, bem, bem preocupada. Bem desestimulada, sabe? Mas mantive a fé, fui orando, fui crendo e olha aí. Deus falou, vai lá, não desiste, que eu que determino. Não é endométrio, não é nada. Eu que sou Deus, eu que faço acontecer. E foi isso. Então, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, por me assistirem. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!